Há cinco minutos Há cinco minutos Estive eu calado A espiar-me um gesto E olhava o relógio Como se os minutos E fossem por estes Tu ainda não sabes Como o tempo passa Com a divina graça Dos olhos enxutos Mas quando o remorso Que é como um castigo na alma Aparece A gente tem bilhete Em cinco minutos Há cinco minutos Estive a lembrar-me Do tempo passado Do tempo em que andava Perdido por ela Sonhando acordado Há cinco minutos Fiz contas à vida E aquilo foi breve Pois tu não calculas Não sabes ainda Quanto ela me leva Tu ainda não sabes Tu ainda não sabes Como o tempo passa Com a divina graça Dos olhos enxutos Mas quando o remorso Que é como um castigo Que é um castigo na alma Aparece A gente tem bilhete Em cinco minutos Mas quando o remorso Que é como um castigo na alma Aparece A gente tem bilhete Em cinco Em cinco minutos